Fala pessoal, no vídeo de hoje eu compartilho com vocês os meus produtos favoritos do mês de abril, os produtos de beleza que eu mais amei, que eu mais usei, que eu mais curti e produtos que fizeram diferença aí na minha rotina de cuidados. Tem produto para cabelo, tem perfume, tem maquiagem, tem sabonete facial, tem protetor solar, então tem uma mistura de um pouquinho aí de cada coisa e tem produtos muito incríveis, produtos também com bom custo-benefício, alguns mais caros, outros mais acessíveis, mas produtos que se destacaram, que eu amei usar no mês de abril. Começando pelos cabelos, gente, eu quero compartilhar com vocês uma linha que eu já usei no Brasil e eu gostava no Brasil e aqui eu gosto também, que é essa linha Dream Lent. Aqui, gente, na Europa, eu não sei por que chama Eu Vital, mas é a Eu Seve que a gente já está acostumada a ver e eu amei muito esses produtos, gente, porque eles são voltados justamente para quem tem cabelos longos. Então, ele, ao mesmo tempo que limpa muito bem a raiz do cabelo, também dá uma hidratação bem legal nas pontas, deixa o cabelo macio, o cabelo com brilho, então tô amando demais usar tanto a máscara quanto o condicionador, quanto o shampoo, aí decidi compartilhar com vocês, porque eu acho que é uma linha que vale muito a pena e tem um bom custo-benefício, são produtos, assim, que não são muito caros, mas muito bons e que fizeram a diferença aí nos meus cuidados com os cabelos. Também, gente, eu amei usar esse produto aqui, que eu uso para desembaraçar o cabelo e também para proteger o cabelo quando eu vou usar secador, que é da linha Glees Hair Repair, da Schwarzkopf, que é uma marca alemã e aqui é super fácil de encontrar, vende supermercado, vende farmácia, vende em qualquer lugar e o preço super bom e é uma linha, gente, de produtos que eu acho que vale muito a pena para quem vem viajar e quer conhecer, assim, produtos legais de cabelo com preço bom. Eu super recomendo essa linha aqui da Schwarzkopf, eu já usei vários produtos deles que eu amei e este aqui, gente, eu adorei porque ele hidrata o cabelo, ele desembaraça o cabelo e não deixa o cabelo pesado, porque o meu cabelo, querendo ou não, eu acho que o fio é um pouco fino, então dependendo do produto que eu uso, ele fica um pouco pesado, mas este aqui não, ele é super levinho, está vendo? Ele é bem aquoso mesmo, aí eu só espirro no cabelo e espalho e ele super dá conta do recado, este aqui tem queratina e tem extratos de pérola, então é um produto bem legal para a gente que quer uma hidratação, mas sem ficar muito pesado. E vamos aos perfumes, gente. No começo do mês teve um perfume que se destacou demais, que eu usei bastante, que eu estava super apegada, que estava um pouco frio aqui ainda e tal, assim, estava um clima mais ameno, então eu acho que combinou muito com o comecinho do mês, que foi o Prada Candy. Ele, gente, foi um perfume que teve semanas assim que eu estava só usando ele, para vocês terem uma ideia, ele e um outro perfume que eu já acabei. Então foi um perfume que eu super amei usar, porque ele tem essa pegada atalcada, ele tem um cheirinho que, ao mesmo tempo que é doce, também não é muito pesado, eu considero um doce sofisticado e ele é bem, assim, elegante, gostoso, ele tem aquela notinha de caramelo muito gostosa, mas também está envolta ali no beijoim e na íris, né, que já é uma característica da Prada, então é um perfume bem gostoso, é um doce aconchegante delicioso. Nos perfumes novos, o perfume que se destacou foi o Devotion, da Duchamp Gabbana. Eu estou usando a caneta que veio no meu kit, essa canetinha que tem 10ml. Eu não usei muito esse perfume, tá, gente, porque além dele eu tenho outros perfumes novos e eu preciso gravar um vídeo atualizando vocês e tal, mostrando que tem de novo. Então, além dele, eu acabei usando as outras novidades que chegaram aqui e foi um perfume que eu amei, assim, dos perfumes últimos que eu comprei, com certeza ele foi meu preferido, ele é bem docinho, assim, sabe? Tem um cheiro de torta de limão, tem um cheiro abaunilhado, mas também com essa pegada mais cítrica no começo, então foi um perfume que eu amei usar demais. De protetor solar, o meu preferido do momento tem sido esse da Shiseido, que é o Expert Sun Protector Face and Body Lotion. Ele tem proteção 50+, o que eu gosto muito e ele é um protetor, assim, bem aquoso também, bem levinho, que é ótimo pra gente que tem pele mista ou pele oleosa e ele é super resistente à água, fica invisível na pele. Na hora que você passa, tanto assim o sensorial quanto o visual dele, gente, parece que não passou nada. Então, eu amo esse tipo de protetor solar que você passa e a pele já absorve, e já não fica oleosa, já não fica nada e ele é muito bom, né, gente? O produto da Shiseido é maravilhoso. Eu sou, tipo, cadelinha da marca porque eu adoro. Tudo que eu já usei deles eu amei, de verdade. E eu acho que os protetores realmente valem muito a pena. Todos que eu testei são maravilhosos. E pro rosto, gente, o sabonete facial que eu tô usando é o Total Cleanser da Faint Skin. Vocês podem ver, eu usei bastante ele e eu amei, gente. Primeiro porque ele tem um cheiro de marshmallow, mas eu não amei só pelo cheiro, eu amei também pelo que ele faz mesmo, né? Porque eu acho que ele é muito funcional no sentido de remover maquiagem, de remover protetor solar, de limpar, mas sem ser agressivo. Então, ao mesmo tempo que ele limpa, também dá aquela sensação de hidratação. É um produto que, assim, gostei muito. Eu comprei ele na promoção, achei ele lá na TK Maxx, no Outlet. Falei, não, vou levar pra testar e me surpreendeu demais, gente. Sério. Os produtos da Faint, não só Faint Skin, mas Faint Beauty, eu gosto demais. Todos que eu comprei também, gostei muito. São produtos muito bons, que super funcionaram pra mim. E eu amei esse sabonete facial porque ele limpa sem ser muito agressivo, sem deixar a pele seca, repuxando, ou aquela sensação, assim, sabe? De desidratada mesmo. Então, muito bom. Na maquiagem, gente, eu tenho três produtos só. Porque eu não comprei nada novo, então eu tô usando o que eu tenho aqui. E um deles, ó, um dos favoritos é esse blush aqui, o Air Blush Glow, da Catrice. Também é uma marca de farmácia daqui, que eu sei que vende no Brasil. E eu adoro os produtos, porque eu acho que tem bastante qualidade também. E esse blush é uma coisa linda, é o blush que eu estou usando hoje. Ele tem essa pegada mais mauve, mas também com um toquezinho rosado. Diz que tem um brilho, gente, mas na hora que eu passo na pele, eu não percebo. Se for um brilho, é um brilho muito sutil, sabe? Então, também gosto disso. E o meu é na cor 050 Berry Waze. Que é essa corzinha aqui meio rosada, meio mauve. E eu amo, amei esse blush. E ele também é super baratinho aqui. E tenho usado também muito, gente, amado muito, este lápis labial aqui da Kiko. Olha a cor. É exatamente o que eu estou usando hoje. E eu gosto bastante, gente, porque ele é bem bom, assim, sabe? Pra delinear. Eu gosto de delinear passando, assim, um pouquinho por fora. Que eu acho que fica bem legal. E eu gosto muito dessa cor. Que é uma cor muito neutra, muito básica. Combina com qualquer maquiagem. É muito bom pro dia a dia. Também dá pra sair à noite, usar. Assim, se a gente quiser ele um pouco mais forte, dá pra passar no lábio inteiro. Como se ele fosse um batom. E fica uma cor muito bonita mesmo. Eu hoje, eu passei só no entorno. Depois fui esfumando com o dedo. Eu não uso esse negocinho aqui. Eu prefiro esfumar com o dedo. E super, super, super funcionou. Outro produto de maquiagem que eu tenho amado, esse aqui. Eu já até indiquei pras pessoas, gente, porque eu acho muito boa. Essa máscara aqui eu acho realmente muito boa. Que é a Double Extension. A minha é na versão waterproof, que é a prova d'água. E é uma máscara super clássica da L'Oreal. Eu acho que eu já até mostrei aqui em outros vídeos de favoritos há muito tempo. Porque é uma máscara que eu realmente gosto muito. E ela é bem legal porque ela tem duas escovinhas, né? A primeira é essa branca que dá um volume, assim, que funciona como se fosse um primer. E a segunda, gente, é a que dá alongamento. Que é essa aqui. Tá vendo? E eu passei ela hoje. Eu adoro o efeito que ela dá. Eu acho realmente muito bom. E também aqui dá pra gente comprar em farmácia. Eita, que caiu alguma coisa aqui. Dá pra gente comprar em farmácia. Não tem um preço, assim, muito abusivo, né? Que nem as máscaras, sei lá, da Lancome, da Gucci, de outras marcas aí, da Yves Saint Laurent e tal. Então, eu acho que ela super cumpre o que ela promete. Porque ela alonga e também dá um pouco de volume. E eu adoro o efeito que ela dá nos cílios. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo quais produtos se destacaram aí no seu último mês de abril. Quais perfumes, produtos de cabelo, maquiagem, o que vocês recomendam. E outros produtos de cuidado também, o que se destacou e foi legal pra vocês usarem. E se você não tá inscrito no canal, já se inscreve no canal, voa no like e clica no sininho pra receber todas as informações e notificações em primeira mão. Um beijo e até a próxima! Tchau!